Fala aí meus amigos do canal Variedades é bem Mato Grosso Tô aqui no galinheiro escondido também por causa dessa chuva que cai nesse momento Tô batendo inchada ali nas melancia Mas tá chovendo, tá batendo uma chuva aí rapaz E agora tive que esconder aqui no galinheiro Junto com as galinhas Olha aí Galinha tudo, tudo escondendo também da chuva Tá caindo uma chuva maravilhosa nesse momento E eu tive que esconder aqui no galinheiro junto com as galinhas Entendeu? Tá tendo uma inchada ali pra tirar esses mato Ali naquele... mais perto das melancia lá Vou dar um zoom aqui pra vocês verem lá Mas aí... tá dando uma chuvinha aqui boa E eu tive que dar uma escondida aqui junto com as galinhas Esperando passar essa chuva aí pra me recomeçar o trabalho Tirar esses mato ali da... As melancia... tá dando umas melancia muito bacana E... eu vou plantar um pouco mais de melancia aqui na mini chakra Tem umas melancia muito bacana Olha aí... chuva... mandiocal Vou fazer um vídeo aí... tirando umas... umas ramas de mandioca aí pra ver como que tá essas mandioca Olha aí como que tá chovendo nesse momento A galinha todas escondida aqui no galinheiro Na proteção aqui deles, na casinha, olha aí Aí eu sou obrigado também a esconder junto com as galinhas Não tem outro jeito Olha nada Caipira Todas escondidas aqui no galinheiro E eu tive que vir junto com elas aqui no galinheiro Olha aí Olha o manda-chuva aí Esse é o manda-chuva, o galo índio Ele que comanda aqui as galinhas no terreiro aqui, no galinheiro Ele que é o chefe Esse galo índio aí Aquelas... Aqueles pintinhos que tão presos ali São galinha caipira também Veio de uma chocadeira Logos que as galinhas botaram aqui E aí a gente colocou na chocadeira Deu aqueles lindos pintinhos lá Vou chegar lá perto Criação de galinha caipira na cidade Vocês que tá chegando pela primeira vez aí Peço que vocês se inscrevam no meu canal O canal é variedades, é bem Mato Grosso Fica no estado do Mato Grosso Na capital, na cidade de Cuiabá Olha aí Que lindo pintinho que deu esses aqui Já tão grande Já tão mais ou menos aí uns 50 dias Olha aí Todas escondidas Porque tá caindo uma chuva Neste exato momento Nesta quarta-feira Acho que é dia 3 hoje, né Olha aquelas irmãzinhas ali Todas tomando banho na chuva Aquelas são galinhas É... Caipira também Embrapa 51 aquelas ali Eu comprei Quintinho Tá muito bacana aqui o galinheiro A separação que fizemos aqui Essa separação aqui Só pra pintos grandes já, né Mas a gente decidiu soltar elas Deixar tudo solto Então eles tão aqui nesse momento Escondido É... Pela chuva que cai nesse momento Se você está chegando aí no canal Se inscreva no meu canal Peço que dá aquele joinha aí Compartilha com seus amigos Ativa o sininho Pra que você possa receber mais vídeos aí Do YouTube Alô meus amigos Gariedades é bem Mato Grosso Esse é o canal Criação de galinha caipira Não deixa de se inscrever no nosso canal Um forte abraço pra você Uma excelente quarta-feira Até o próximo vídeo